Música Fala galera, hoje eu tô aqui pra fazer o Speedmax Runner Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá Em uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia morar ali Eu não vou cantar essa mosquisa Nossa, não pulou velho, olha aqui Maldito Ai, 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 não, não Ai, eu morri Nossa, na hora velho 35, vai Nossa, mas como eu morri, eu acho Pra ter os ninjas noturnos Ninja noturno, na verdade, os ninjas noturnos Não, 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 por favor Por favor Por favor Ah velho, por que ele não morreu Eu não podia, ah, acho que não pode pular no cabelo Nossa gente, eu morri o dedo, né É possível Calma gente, eu quero passar dessa parte Tá, parte 1, só tem 3 partes O que será que acontece no final? Ah velho Que raiva gente Nossa, tô, não me manja Só que eu falei que É, só tem 3 partes Agora a gente pode Ah, por que a gente não fez isso? Engraçado com que ela tem uma arma Ela usa a mão Parece o Cuphead Eles usam a mão pra atirar Que isso, a Corujita é a Deus, né Olha como é que ela anda Ela meio que Olha o Dami que Meu Deus Ela meio que A gravidade vai puxando ela, ó Perdi muitas moedas A gravidade vai puxando a Corujita, ó Engraçado que a cabeça dela é mais grande que a roupa, né Mas tudo bem, né Foi desproporcional ali, mas Foi, tá Vamos tomar cuidado com esse Ninja Noturno Acho que a gente Ai meu Deus Tá Nossa, que susto Eu achei que eu ia morrer, velho Morre Morre Caramba, o bicho não morre, mano O cara Tem Um milhão de vida Ai Nossa, velho Ainda bem que tem É Pulo duplo Se não tivesse, mano Seria horrível Nossa, eu achei que era uma bandeira Velho Caramba, não acaba, velho Infinito Caramba Que susto Ó, gente Vai acabar isso aqui, não? Parece que é as mesmas Vá Ah, mano Ah, não Eu pulei, gente Vocês viram que eu pulei Eu vi, velho Quer saber, mano Podia ter uma velocidade máxima aqui, né A gente pode pegar isso aqui Ah, tá tudo grátis Tudo grátis, né A gente proteção pra sempre Não, não temo não Pega uma outra proteção A gente tem É infinito, tá bom, gente? Nós podemos ter a proteção infinita Tá Agora Vamos gastar Vamos deixar pro final, né Pra quando a gente Precisar, né Aqui, ó Aqui já era Depois dessa plataforma Já era pra ter acabado Já Na verdade não Era pra ter acabado Em outra parte Mas, mano Olha isso, velho Um ano pra acabar Eu tô começando a achar Que não vai acabar esse negócio Eu tô ficando bravo Pô, gente Esse barulho já tá me irritando Não, não, não Nossa, velha Eu esqueço que eu tenho Olha, a gente pode parar Que isso, mano É um Sonic, velho Ele fica parado, mano Pid Max copiou o Sonic Notícia urgente Vamos lá Engraçado que ali tem um símbolo de nuclear, né Não nuclear, mas uma bomba Uma bomba Você solta uma bomba nele Engraçado Isso que não é uma bomba Isso que é um tiro, velho Não é uma bomba Que isso, gente Não, não, não Pula, pula Nossa Meu Deus Que imitagem, velho Vocês viram isso, né, mano Ó, aqui já era pra ter acabado Não é como sempre Não, não Nossa, mano Tira Nossa, mano Ô, velho Esses glitch aí, velho Fica insultando a gente Nossa, mano Ô, velho Não acaba, mano Quanto vai acabar isso aqui, velho? É dar 10 minutos de vídeo E a gente não passa dessa parte ainda Pera, velho Pera Nossa, velho Engraçado que quando a gente dá um tiro Parece que a gente vai meio pra frente Olha lá, mano Mano, como que eu vou passar, jogo? Como que eu vou passar, jogo? Ô, gente Eu já tô desistindo Mano, como que vai passar aquela parte, gente? Não acredito que a gente vai Não vai conseguir Poder tomar velocidade a mais aqui, né? Porque vocês sabem como é que é Ó, vamos pausar o jogo aqui, velho Que que tem aqui Nossa É isso Tem nada Tem nada de da hora Só você Pausa o jogo Ah, dá pra fazer o seguinte, velho Será? Pera, ó Calma A gente vai A gente vai chegar naquela parte lá de novo, gente Eu quero tentar fazer um negócio Se funcionar Se funcionar, velho Vai ser bom Eu vou bugar o jogo Vocês vão ver Vocês vão ver como Se eu vou bugar o jogo Pula Pulei 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 Ó Que isso, mano Ô, gente O cara não morreu, não, mano Esse ninja no turno é invencível, mano Tem que dar dois tiros nele Isso é isso, mano Olha aí Aqui Não, não, não Lá Por que que agora dá pulo duplo, jogo? Ah, me explica Ah, porque a gente tá no ar Ah Se a gente pular A gente pode dar o pulo duplo Ah, quer ver? Ó Ó Ó lá O pulo duplo, viu? Ah Então tudo agora faz Não consigo passar A tática de onde isso podia passar, mano Ficou travadão, boneco Pei Oh, ah Pei Beleza, gente Agora O que a gente tem que fazer? A gente tem que pular Né A gente tem que atirar Atirar de novo Porque o nível O nível O ninja não é invencível, né? Uma tática dos ninjas Assis Ah, morri Caraca Meu Deus Mano Respeita O Gabriel Mitou, velho Ó A gente chegou Ó, como é que a gente Heartcore, gente Nós temos Heartcore Nossa Olha, a gente pode soltar Nossa, a gente pode soltar Ó, aqui, ó Ó, ó, ó Pula 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 Ó, gente Galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dê seu like Se inscreve E tchau Calma, gente Ó Eu vou passar só pra É só isso aqui Calma Antes de acabar o vídeo Eu vou tentar só isso aqui Se não for Eu quero fazer um negócio, gente Eu quero testar uma coisa Rapidinho Só pra Vamos lá 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 Fez Ó Vou ficar Eu vou ficar mudo, gente Porque eu tô me concentrando, tá Quando a gente chegar lá Eu falo Ai, falta uma morda Não, faltou uma moeda, velho Uma moeda Aqui, gente Eu quero fazer isso aqui Aí vem aqui Ah, não deu Bem, gente Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve E Falou E aí Obrigado.